O único veículo que Nova Lima tem é a TV Banqueta Fala torcedor do Leão, aqui é o Pinguim Gostaria de falar pra todos vocês que nessa quarta-feira terá o jogo transmitido pela TV Banqueta entre Boa Esporte e Vila Nova Acompanha lá, valeu! É isso mesmo Pinguim, nesta quarta-feira tem a transmissão de Boa Esporte e Vila Nova a partir das 9 da noite no canal 6 da NET Também no tvbanqueta.com.br, além do nosso aplicativo e o Rádios Net É o Vila tentando a classificação às quartas de final Seria ao lado de Fred Sart e Ivan Duarte com toda a emoção de Boa Esporte e Vila Nova Jornada Esportiva Apoio, Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima Buscando soluções para o desenvolvimento e o crescimento do comércio local Leco Distribuidora, a distribuidora de bebidas mais completa de Nova Lima Agora com diversos tipos de cortes de carnes e bebidas destiladas CNT Fiber, internet por fibra ótica Atendimento Nova Lima, Raposos e Rio Acima CNT Fiber, há mais de 10 anos inovando pra você Krug Bier, orgulho de ser nova limense Sacolão Máximo, máximo em qualidade e mínimo em preço Frutas e legumes fresquinhos todos os dias Hipercarnes, carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade A melhor carne de Nova Lima é no bom fim Multimarcas Consócios, patrocinador Master do Vila Nova Bom retiro, empreendimentos e participações Obras de urbanização Atenção